Música Vamos conhecer o pessoal, né? A gente não conhece, é sempre um prazer estar com o pessoal aqui. Tudo bem, seu nome? O que que é? Tudo bem? Só aumenta um pouquinho aqui, Vi. Seu nome? Não, seu nome. Você precisa continuar o show. Seu nome, qual que é? Não, não vou... Fala aí seu nome. Fabiane. Fabiane. Você veio com quem, Fabiane? Pessoal aí. Não, tudo bem. Tranquilo. Não, já... Tá mais alto, tá. Ó, você viu com o pessoal? Tá. Você já tinha sido de pironzada? Não. Não, não. Tá gostando do show? Algo que te incomoda, não é? É garnier que você usa no cabelo? Seu cabelo é tão bonito, é garnier? Não? Seu sapato é tão bonito, viu? Está bem incomodado. O que que aconteceu? Minha esposa que me deu esse perfume, tá ruim? É Fabiane? É Fabiane? A gente já conversa então, tá? O que que é? Ela tá entrando. Você tá hipnotizada agora? A gente já conversa, tá bom? Só me fala com quem você veio. Fala aí. Com licença. Eu acho que eu tô te incomodando. Você quer que eu vá embora? Show é meu. Tem que ir embora? É. A gente já... Tá em transe, né? Tudo bem? Tudo. Qual que é o seu nome? Thomas. Thomas, prazer. Tudo bem? Primeira vez show de hipnose? Sim. Legal. Você veio com quem aqui? Eu vim sozinho. Sozinho? É. Legal. Tá gostando do show? Até então. Até então? Bom, né? Bom. É gostoso, né? É muito bom. Legal. Tudo bem aí? É bem legal o show. É gostoso, né? É. Cheiro do que? Cara, família? Não sei. Família, né? Algo assim. Bolo assim, né? Tipo isso. É, né? Tipo... Da casa da família. E bolo é gostoso, né? É muito bom. Vai querer comer o bolão, né? Não. Não. Tá bom. Só largar minha mão aqui pra eu continuar o show. Obrigado. Bem-vindo, viu? Obrigado. Obrigado. Legal. Família. 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 Legal. Tudo bem? Seu nome? Tudo. Meu nome é... Bá. Bárbara. É Bárbara? É. Você vim com quem? Eu vim com ele. Ah, quem ele é? É. Ele é seu amigo? Não. Seu namorado? Não. Seu marido? É. Ah. Mas quantos anos você tem? É novinha. É. Tudo bem? Tudo bom, né? Muito bom. É Bárbara, né? É. Tá bem-vinda, viu? Obrigada. Quantos anos você tem? Cinco. Peraí, ô Bárbara, era 15 anos. Era 15. Por que você subiu no palco? Porque... Cinco. Cinco? Cinco não podia subir. Não podia, mas a gente vai... Atenção, tá? Vai deixar você aqui, tá bom? Não pode? Não. Pra você não ficar triste, a gente vai deixar você aqui, tá bom? Tá. Manda um beijo pro seu marido. Isso. A gente só esqueceu, eu vou dizer que pode... Pode chovar, né? Tá bom. Tudo bem. Você também pode. Tudo bem? Tudo. Qual é o seu nome? Ih? Ellen. Com quem que você veio? Com uma amiga. É? É. Quantos anos você tem? Cinco. Vocês são amiguinhas? Nossa. Não. Quando você está no bárdio, ela está assim. Bem-vinda, viu? Obrigado. Cinco anos não podia, mas como a gente abriu exceção pra ela, a gente abre pra você, tá bom? Obrigado. Legal o nosso show, né? É muito bom. Vamos lá, então, pro pó. Olha só que legal. Eu trouxe aqui o pó chamado pó hipnótico. Bom? Bem. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado de hipnose imediatamente. Ah, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Relaxando cada vez mais. Esse amiguinho é dela? Cinco, seis. Oh, três vezes você atrapalhou o show. O que você acha disso? Dá uma explicada aí, por quê? Atrapalhou, o pessoal pagou o ingresso pra ver se o show está atrapalhando. Oi? Seu nome mesmo? Oi? 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 Ei? Oi,forming, o senhor? Caiu? Três vezes, né? Pas aqui. Pas aqui. Tá bom? Tom, vai te comprar. Tudo bem? Seu nome mesmo? Não, pode falar, seu nome, seu nome, seu nome. Eu só preciso saber seu nome, só fala isso. Senão eu não vou conseguir sair daqui. Fala seu nome. Não, tá bom, então a gente não conversa, tá? Eu vou te dar duas opções. Ou você quer ficar conversando comigo a noite inteira, ou você quer dormir, o que você quer? Dormir. Dormir, só que eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão. Se você quiser dormir, é só jogar o pó no rosto. Se não... Aê! Aê!